Legal, as meninas são versáteis. Estou aqui com eles já, esse moço que anda de um lado para o outro, ele parece nervoso, mas está seguro. A meta para a tela subir é 65%. A votação está aberta e no palco, com música autoral, mais uma vez, a banda Malta. Tanto faz o que se foi, lendas que um dia já foram nós dois. Vá estar nas velhas cores, do pôr do sol até cair a noite. Flores que falam a língua do vento, dragão pra perto de mim. Sonhos que vivem no frio do inverno, são como fogo em mim. Brilha nos olhos de alguém que um dia eu quis ter só pra mim. Lenta mais o que se foi, lendas que um dia já foram nós dois. Flores que falam a língua do vento, dragão pra perto de mim. Sonhos que vivem no frio do inverno, são como fogo em mim. Brilha nos olhos de alguém que um dia eu quis ter só pra mim. Brilha nos olhos de alguém que um dia eu quis ter só pra mim. Eu quis ter só pra mim. Do fundo da alma, 87% é a votação de vocês. Parabéns, meu garoto. Veio de barba azul hoje. Parabéns, tá tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora. Você tá feliz? Demais, demais, nossa. Ivete, nem precisou do seu voto pra tela subir hoje. É, mas votei, né, minha filha? Eu posso fazer uma observação pra Bruno, se é que eu tenho capacidade pra fazer isso. Quando eu escuto vocês, sem ver vocês, a sua voz linda com esse drive, esse rouco, incrível. Mas você tem uma técnica pra cantar, pra alcançar notas e às vezes as pessoas falam, mas ele canta, ele faz tantos gestos. E vai do mais grave. Do mais grave ao agudo e fica tão bom de ouvir. Às vezes eu olho, vejo você cantando, eu gosto muito. Eu tô falando mais dele hoje porque, né, deu uma coisa assim de falar mais dele. Mas, não, é porque ele cantou tão lindo hoje, com dinâmica, notas muito difíceis, a música é linda. E com muita emoção, né? Muita emoção. E quando a gente fecha os olhos, a gente ouve uma voz duplamente prazerosa. Ouvir de longe, ouvir pertinho, é muito gostoso, né? E essa pegada forte de rock que vocês têm, ao mesmo tempo, a gente ficou ouvindo por trás um arranjo de cordas, que dá uma suavidade. E com essa extensão que você tem, de voz, o cuidado que vocês têm. Eu acho bacana o jeito que vocês estão arranjando as músicas, parece uma coisa meio nirvana. A evolução é nada. Sempre começa calminho, dedo, dedo, e bá, vem não crescendo no final. E fica todo mundo esperando essa explosão dele. E a explosão é maravilhosa. Eu espero que a gente venha tocar juntos. Eita! Revelações! Ivete já chamou pra pular a fogueira lá? Olha, eu espero que a gente se encontre exatamente na minha careta aí. Quero fazer uma chazão com vocês. Que levada louca! Puleira! Puleira! E vamos lá na festa! Uma alegria! Esse é show! Queria agradecer todos os nossos fãs do fundo do coração. Dinho, Fábio, Ivete, a galera daqui. Queria agradecer muito o Brandon Duffy, a Ana, do NorCal Studios, que são pessoas que, sem eles, isso daqui não seria possível. Eles foram grandes parceiros pra nós. Queria agradecer a eles. Parabéns, queridos!